Em meados de março, a gente descobriu que Paulo Borrachinha ficou doente, muito gripado, ainda sofrendo com efeitos do coronavírus, e que por isso perderia a oportunidade de enfrentar o ex-campeão e atual número 1 do ranking, Robert Whittaker. Tanto que Kelvin Gastelon o substituiu em abril e acabou superado pelo australiano. Lembro até do Borrachinha dizendo que gostaria de voltar o mais rápido possível, mas pelo visto não rolou. Isso porque a ESPN americana revelou que o retorno do brasileiro, número 2 do ranking, será no dia 21 de agosto, contra Jared Cannonier, o quarto até 84 quilos. Eles farão a luta principal de um fight night, ou seja, a prosa está prevista para 5 rounds. Considerem também que a luta será 11 meses depois da derrota para o Israel Adesanya e 24 meses depois da vitória sobre o Yoel Romero. Ou seja, nos últimos dois anos, Borrachinha esteve dentro do octógono por apenas 9 minutos. A frequência do Cannonier também não é muito diferente. Em quase dois anos, ele terá enfrentado apenas o Robert Whittaker. Eu havia sugerido aqui no canal o nome do Derek Bronson para o Borrachinha por alguns motivos. É o quinto do ranking, mas é mais conhecido, tem quase 10 anos de casa, vem de quatro boas vitórias e ainda considera um adversário mais fácil. O Bronson acabou casado com o Darren Till, que teve uma lesão na clavícula e acabou perdendo a luta contra o Marvin Vettori, que vai disputar o cinturão. Eles se pegam no dia 14 de agosto, ou seja, uma semana antes de Borrachinha vs. Cannonier. Aliás, involuntariamente, ou até voluntariamente, dependendo do que o matchmaker pensou, criou-se um mini GP dos médios, porque com o Adesanya e o Vettori se enfrentando em junho e o Robert Whittaker esperando um deles, a chance do vencedor de Borrachinha vs. Cannonier pegar o vencedor de Till vs. Bronson num title eliminator é enorme, porque o timing faz sentido. Mas vamos lá, qual é o risco que o gorila assassino, o ex-peso pesado Jerry Cannonier, oferece ao brasileiro? A resposta é muito simples, provavelmente o maior punch dessa categoria. 70% de todas as vitórias do Cannonier foram por nocaute. Ele, que já bateu 107 quilos pra lutar no Ultimate, tem uma mão direita que é coisa de maluco, desintegra os adversários. Até o Robert Whittaker, ele ainda não tinha alcançado o terceiro round como peso médio. Foram três KO's brutos. Porém, entretanto, todavia, o Whittaker adicionou um capítulo extra naquele livro intitulado Como Vencer Jared Cannonier. Porque o Cannonier é tipo aquele jogador de futebol que não teve categoria de base. Se destaca muito mais pelas aptidões físicas e pela força do que pelos fundamentos trabalhados ao longo dos anos. E a Blachowicz e Glover Teixeira, que inclusive disputam o cinturão dos meios pesados, driblaram a sua pegada com quedas. Foram sete no total, somando os dois. Já o Whittaker nos mostrou que com velocidade, bastante movimentação, arsenal vasto, combinações maiores, é possível também engabelá-lo. Só vale considerar aí que o Cannonier teve o braço esquerdo quebrado no primeiro round ao tentar defender um chute alto do Whittaker, né? Méritos pro australiano. Mas eu sei o que você tá pensando. Renato, jogo de quedas, movimentação e contra-ataque, nada disso é o jogo do Borrachinha. Sim, eu sei. Aliás, os dois têm como característica andar em linha reta e partir pra trocação franca. Exatamente por isso que a chance dessa luta terminar em nocaute é de quase 100%. Teve quem encarou o Cannonier de peito aberto e se deu bem? Sim, teve. O peso pesado Sean Jordan e o meio pesado Dominic Reis, caras maiores do que o Borrachinha. Aliás, o brasileiro terá novamente uma grande desvantagem no departamento do alcance. É 1,97m pro gringo e 1,83m pra ele. Ou seja, vai precisar encurtar como sempre. No final das contas, a gente viu na última rodada que o Cannonier não é bem um striker polido. É mais um power puncher, um pegador rusco que abusa e depende muito dos overhands. Eu sinceramente acho que o Borrachinha é tecnicamente superior na trocação. E considerando que é uma luta de 5 rounds e o objetivo final é vencer e não apenas nocautear, não dá pra descartar que o brasileiro ainda pode encaixar uma queda ou outra e tentar pontuar no chão. Então por ter mais recursos, veja um pequeno favoritismo pro Borrachinha. Talvez 55 a 45, 60 a 40. Mas claro, tem que fazer o possível e o impossível pra não ser tocado em cheio por aquela mão direita. Senão é um abraço pro gaiteiro. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse casamento? Jared Cannonier pro Borrachinha. Acharam um bom casamento pro brasileiro ou preferiam algum outro nome? Como o próprio Bronson ou o Darren Till, que já estaria disponível na mesma data. Tanto que vai lutar uma semana antes. Mas deixem seus comentários aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ó, camisas do sexto round sendo sorteadas para membros. Serão seis nesse mês de maio, né? Que os membros também participam do nosso conteúdo. Ajudam o nosso canal a crescer. Considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo e entender tudo. E ontem teve a minha resenha sobre Thiago Marreta vs Johnny Walker. Outro duelo, outra colisão entre brasileiros que tá ficando cada vez mais comum isso agora. E eu deixo os meus dois centavos sobre quem acho que é o favorito. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.